A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NOS Jogos Escolares Brasileiros Então a gente tem que ficar de olho Nas meninas do handball Nessa safra de atletas Porque daí tem frutos bons O Maranhão colheu frutos bons esse ano A gente inclusive até viu Uma postagem da goleira Da Ayla Postando lá que não foi da noite pro dia Que as meninas conseguiram esse título brasileiro Foi realmente um processo aí De pelo menos 3 anos As meninas do handball foram Em busca desse título Desse tão sonhado Título Nacional Escolar Aproveitar aqui pra falar sobre o cupom Que foi liberado do nosso amigo Danilo Lá do Açaí Guaraná do Fofo Disponizou um cupom até domingo Pra gente É... Oferecer aqui aos nossos seguidores A nossos telespectadores que Você comprando no Açaí do Fofo Que fica localizado No Vinhais Pra gente dessa região aqui do centro Compensa aí fazer o pedido Pela equipe do Vinhais né Pela... Pela... Pela sede do Vinhais E também Olho da Água De repente você mora nessa região do Arasagi Ali próximo do Marista Tem também Mais um ponto de atendimento Do Açaí Guaraná do Fofo O cupom é Esporttuberfofo10 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 Então... Até domingo vai estar valendo Vamos fazer uma análise junto com o Danilo Se ele vai oferecer... Dependendo da venda que ele falou A gente... Ele vai oferecer um... Ele vai sortear... Liberar pra gente sortear Dois açaís também de... De... De brinde né Dependendo... Aí da aquisição né... Da aceitação dos nossos seguidores Dois... Pra esse cupom de 10% De repente ele também pode aumentar Aumentar pra 15% E aí vai aumentando Pode chegar aí até 20% 25% Acredito que dá pro Danilo... Se o Danilo... É... Se empolgar um pouquinho A gente consegue aí Um cupom de 25% Sobre os produtos De Açaí e Guaraná do Fofo O que eu pedi pra ele mesmo Foi um... Foi um açaí para o destaque da partida Vou ver como é que a gente pode também bolar aí Nós temos também dois piques pra... Pra sortear... Vamos... Dar uma estudada... Até... Sexta-feira... A gente não vai fazer durante a transmissão do futsal... A não ser que a gente estabeleça uma meta lá no futsal também A gente chegue nessa meta... Então a gente batendo as metas a gente libera... Um pique... Um valor simbólico aí pra... Pra dar uma... Um gás nos nossos seguidores... Pra prestigiar... Valorizar nossos seguidores... Estamos de casa nova... Estamos na Twitch... Aqui mais do que as outras plataformas... Precisa muito de interação no chat... Precisa muito de seguidores... A gente estabeleceu a meta... De 200... Conseguimos bater ontem... Graças a Deus foi muito... Muito bacana mesmo... A aceitação... Na rodada de ontem... E aí a gente reveste essas... Interações de vocês em transmissões... E de repente aí a gente bola... Consegue um patrocinador durante a semana... Eu gostaria de ganhar aí um perfume... Não pra mim hein... Pra gente sortear... Um perfume pras meninas... Uma loção... Ou pode ser um creme de... Um creme de cabelo... Não sei... Um kit aí... Um kit pra gente sortear nas finais... Sortear durante a semana... Escolher o dia da semana... Hoje é um dia importante aí... Para o esporte... Brasileiro né... Tem rodada aí... Dos outros esportes acontecendo... Somente futebol... E a gente conseguindo manter um público aqui... É realmente algo que a gente merece... É... Dedicar algo... A mais aí... Para os nossos seguidores... Para... Para agradecer a audiência... Nessa plataforma ainda não nos... Ainda não nos retorna... Financeiramente valores... Assim que a gente tiver... Com valores em caixa... Adivindos da plataforma... A gente com certeza... Vai fazer muita coisa aí... Nessas transmissões... Vamos tirar aí... Da própria arrecadação da plataforma... Para a gente oferecer... Para os nossos seguidores... Disso... Podem ter certeza... Que é um compromisso nosso... A princípio... Vamos planejar... É... A... Acompanhamento das... Das delegações né... Fazer alguma participação... Nesse evento... Temos aí... A copa... Dos cocais... Eu vou até confirmar... Daqui a pouco... Eu vou confirmar lá... Com os organizadores... Vai ser lá em Caxias... Eu vou confirmar a data... Com os organizadores... E temos os jogos escolares... Para o ano que vem... Você que vai jogar... Já pode ir logo... Se inscrevendo... Você vai ter... Pode logo seguir o canal... Você que é... Assinante do Amazon Prime... É... Você tem um bônus... A doação... Para um canal... Você escolhe... Um canal... Para doar... De preferência... Que o nosso né... Você que é gamer... Você que joga... Free Fire... Deve ter muitos beats... Você que tem beats... Tem sub... Essa garotada... É justamente... Essa plataforma... A gente escolheu ela... Para trabalhar... A partir desse ano... Por conta disso... A gente já está observando... Que... Os jovens... Eles estão... Marcando presença forte... Na... No Twitch... Na Twitch... Nós até tentamos fazer... Pelo... Pelo TikTok... Não... Não vamos... É... Descartar... A possibilidade das transmissões... Via TikTok... A gente não está fazendo aqui... Por conta de não ter estrutura... Não é que a gente... Conseguir aqui... Um equipamentozinho... Para a gente montar... Que a gente possa ter... Segurança de montar... Nosso equipamento... Para não... Não... A gente vai fazer... Transmissões simultâneas... TikTok... E Twitch... Então... Você segue aí também... Procure aí... EsporteTuber... Procure... Hoje Tem Live... É o nosso perfil... Do TikTok... Hoje Tem Live... A gente vai alterar... Essa semana... Com o nome... O nome está... EsporteTuber... A gente vai alterar... Para Hoje Tem Live... Porque a gente pretende fazer... Outras lives... Fora do esporte... Dentro do TikTok... A gente segue todo mundo... Pode ter certeza... Que você seguindo... A gente aqui... No Instagram... A gente aqui... Na Twitch... E nosso perfil... No TikTok... A gente segue... Todo mundo de volta... Assim que a gente chega em casa... A gente vai logo seguindo... Vem aí... Com o tio de vocês... Do início da partida... As meninas... Do Rio Grande do Norte... A nossa esquerda... Vão jogar de amarelo... E as meninas lá... No fundão ali... Do CMT... Irão jogar... De uniforme preto... Com dourado... Então vamos aproveitar... Esse intervalo... A partir daí... Ainda está com... Uma previsão aí... De pelo menos... Cinco minutos... Para começar... Então vamos aproveitar... Para conversar mais... Sobre o... Amazon Prime... Sobre o... Açaí do Fofo... Localizado no Vinhais... Tem uma... Uma equipe lá no Vinhais... Para atender... Faz a entrega... Também pelo... Ifood... Tem um cupom aí... De 10%... Você que é daqui do centro... Tem que informar aí... Para... A equipe de atendimento... Que tem um cupom... Do esporte... Tuber... Fofo 10... Para você ganhar 10%... E vamos torcer... Para ter uma boa... Uma boa venda... Essa semana aí... Para ele... Se empolgar... Nosso Danilo... E liberar aí... Mais promoções... Para a gente... E você que é dono de loja... De... Profumaria... Quiser também... Vem aqui no canal... Você vem pessoalmente... A gente bate um papo... E você faz a entrega aí... Escolhe um atleta... Que está se destacando aí... Aos seus olhos... E... Faz essa... Esse brinde... Para os nossos atletas... Para favorizar... Nossos atletas maranhenses... Afinal... As suas atletas... Do Handball... Fator 100... Fator 100... É... Ele é... Obrigado... Sim... T sized... Eu saque a pegada... Vamos novamente encerrar aqui a transmissão, estamos tendo um alerta aqui amarelinho no nosso controlador de live, vamos modificar aqui uma configuração nossa de dados para a gente poder garantir que não vai travar a transmissão, vamos encerrar e a gente volta, daqui a pouquinho aproveite e faça sua inscrição, crie seu perfil na Twitch, aproveite para seguir, você pode baixar o aplicativo, fazer, criar o perfil e depois você desinstalar o aplicativo porque essa notificação de ao vivo vai chegar no seu e-mail e a gente também acompanha, você vai seguir o nosso perfil do Instagram, você vai ficar por dentro da nossa programação. E gente, tem outra coisa importante, para vocês que não estão conseguindo assistir a live na horizontal, vocês tem que dar um Google, vai lá pelo Google, vocês vão pelo Google, digita lá o endereço do canal, twitch.tv barra esporte, tudo está bem aqui na parte superior da agenda e lá vocês vão poder fazer a rotação de tela, fazer em tela cheia. hoje eu estava dando uma olhada aqui no nosso direct, muita gente ficou perguntando como é que faz para assistir na horizontal. É isso aí, ao invés de entrar pelo link do Instagram, você olha pelo Instagram que a gente vai estar ao vivo, a notificação também vai chegar no seu e-mail caso você já esteja nos seguindo, você faz o Google lá, bota lá o endereço twitch.tv barra esporte tudo e você vai cair direto na transmissão que está acontecendo e vai poder assistir na horizontal, tranquilo e calmo hein, sem travar, sem travar é porque a gente realmente está com azar aqui no dia da internet, mas a gente tem uma internet boa, dois pacotes de internet muito bons né, que garante aí essa transmissão, o que todo mundo esperava agora vai acontecer a partida entre Aldax Rio e Ganho do Norte versus Aldax CMT, vamos chamar aqui a transmissão Rio e Ganho do Norte e CMT, as meninas Duda, Renata, Jainara, Clara, Lara, Nathalie, deixa eu passar a escalação que é rapidinho, CMT vem com a Evelyn, número 4, número 25, Ana Clara, número 8, Eduardo, número 2, Giovanna, número 23, Lorena, número 5, Laís, número número 18, Isabelle, número 11, Rauane, número 9, Renata, número 39, Lara, que é a goleira e a Rafaela, número 17, também goleira do CMT, a equipe do RGN, Rio Grande do Norte, número 6, Dani, 16, Dani, 15, Nicole, 2, Jainara, 23, Eloise, número 22, Natália, 0, 1, Beatriz, 12, Juliana, 8, Dayana e a número 10, Alessandra. Equipe de arbitragem, equipe de arbitragem, é o Willian e o Willian Paiva. O Willian é o árbitro mais alto aí, né, tá aí o Willian e o Hilton. Vamos para o primeiro tempo de Rio Grande do Norte, Escola Rio Grande do Norte e Colégio Militar Tiradentes, ambos em parceria com Aldax, é um núcleo, né, ele falou que é um núcleo de iniciação ao handball. É um projeto aí que a gente vai dar uma estudada dentro da semana, nessa semana é muito corrida, hein, muito corrida. Vamos fazer, olha lá o esquema do Pix, hein, temos dois Pix para liberar, dois Pix simbólicos. Seja um patrocinador aí para ajudar, vai ser bem-vindo, ele mesmo entrega, vem aqui no dia. Vem aqui, pega, escolhe dois jogadores, jogadores destaque aí da partida, um de cada time e aí faz o Pix, aliás, não é para jogadores, é para os nossos seguidores, gente. Para os nossos jogadores era bom prêmio, hein, era bom um perfume, um hidratante, uma loção. Qualquer coisa, consertei, qualquer coisa assim, entre aspas, né, uma coisa, é, a gente sabe que um presente, ele é sempre bem-vindo e se ele for personalizado aí para as meninas um perfume, para os meninos eu não consigo ver aí, acho que para os meninos seria um perfume, né. E para as meninas, um boné para os meninos, um perfume para as meninas, vamos lá, essas são as ideias. Bola rolando, primeiro tempo de jogo, Rio Grande do Norte e CMT, passe da Beatriz. Bola na clave, bola na rede, abre o placar, RGN, não é 17. É a Jordana, tentativa da Ana Clara. Jordana 17, abre o placar para a equipe do RGN. Nós precisamos de você interagindo e acho que temos com um problema aqui de conexão. Talvez vamos ter que interromper esse link. Se só de um ok aqui, um alôzinho aqui no Instagram. Outra bola na trave agora da Jordana, finalização da ponta direita da equipe do RGN. Defesa deu contra-ataque, essa é a camisa 8, Eduarda. Justamente ela, Eduarda, craque. Essa menina faz diferença para a equipe da UDAX. UDAX MT. Falta nela e na cobrança a Rawani. Bola com a Dura. Giovana. Travada a Renata. Esse trio atuou ontem, foi Renata, se não foi ontem foi segunda. Renata, Giovana e a Dura para a equipe da UDAX. Essa categoria é a categoria cadete. Bola da Renata, foi bloqueada. Tenta sair em transição a equipe do RGN. Recuperou Dura, Renata. Falta nela. Precisa de um ok no chat. Você tem que estar nos seguindo para você interagir com a gente no chat. Bola com a Jordana, a Beatriz. Preciso de vocês no chat para me informar se a transmissão está boa, hein? Não está travando. A defesa foi da Rafaela. Da Rafaela, da equipe do CMT. Giovana, Renata. Bola no gol. Defesa. Saída com a Beatriz. Trabalha aqui na ponta com a Beatriz. Tentou com a Jordana. Jordana abriu o placar para a equipe do Rio Grande do Norte. O placar está 1x0, na verdade. Bloqueada. Bola de bloqueio deu o rebote. Outro bloqueio. Rafaela. E a Rafaela, na saída, pisou. Pisou fora. Posso para a equipe do RGN. Outra finalização da camisa 23, a Ana Clara... Não, Lorena. Lorena. 23 a Lorena, jogando de armadura central. Beatriz. Tentou sair da finta. A Duda travou. A Duda e a Ana Clara. Rauane. Duda e Rauane. Beatriz. Sofreu contato na transação. Sete metros para Beatriz. Tentou a primeira, bateu direto. Foi a... Não foi a Beatriz, gente. Foi a 23, a Lorena. Gol da Lorena. Tentativa da Giovanna. Deu o defenso. Placar 2x0, RGN. Olha a Giovanna. Travada pela Giovanna. A Giovanna é casca grossa ali, hein? Na defesa, ela... Ela faz como... Deixa eu escolher um animal aqui que combina mais com ela. Acho que um gato, hein? Um gato aí. Ela se atlaca e já era. Defende demais a Giovanna. Mostrando aí o valor da escola militar. Participando aí, participa de todas as modalidades. Voleibol com... Com o Marcelo. Já agora o handball com o Gleitson. Temos aí também o futsal e o basquete. O basquete já passou o Carlos Magno, Santiago. Então, o CMT mostrando aí a importância do esporte como ferramenta educacional. Giovanna. Conseguiu a passagem. Vamos no chão. Falta. Vai pra 7 metros, Giovanna. Vai ser a dura pra cobrança. Pra cobrar os 7 metros, Nuda. Ameaçou a primeira. Foi pra batida no chão. Bola no chão. Bola na rede, Nuda. Partida 2x1 para o RGN. Giovanna. Travou a infiltração da Rauane. Jordana inverteu com a Beatriz. Finalizou por cima da barreira. Uma boa envergadora a Jordana da equipe do RGN. E o Gleitson vai parar o jogo. Parou o jogo. Vai reorganizar as meninas. A equipe do RGN já fez uma troca de posição. As meninas a Jordana com a Beatriz. Já fizeram uma troca aqui de armadura direita com a ponteira direita. Já estão fazendo variações as meninas do RGN. Precisamos de você no chat. O chat é importantíssimo para a nossa equipe, para a gente ficar ligado nas falhas de áudio, falhas de imagem. De repente uma informação que você queira passar para a gente, uma informação de grande valia sobre os atletas, sobre a competição, sobre professores, sobre novos projetos. A gente preza muito aí pelo chat. A gente deseja que toda transmissão tenha essa interação no chat. A gente se sente muito confortável aí com as interações no chat. Duda, travada pela Jordana. A Jordana justamente mudou para travar essa finalização da Duda. A Jordana da equipe do RGN. Renata puxou para o meio, tentou o passo na pivô, estava sem pivô, contra-ataque. Bola no chão, gol! Gol da Lorena. Placar 3x1. 3x1, Rio Grande do Norte. Temos interação no chat. Vamos CMT. Então está tudo tranquilo aí o Moquinha. É Moquinha01. Deixa um ok no chat para a gente ficar tranquilo em relação à transmissão. Estamos com nossos indicadores aqui no amarelo. Não está legal, não está no nosso padrão em SportTuber. Mas isso é devido mesmo à internet, gente. Está tudo pago, tudo tranquilo. Mas acontece. Duda bloqueada. Essa goleira fecha demais. Deixa eu pegar o nome dela. É a 16. É a Dani. O terceiro bloqueio da equipe do RGN. Olha a Jordana, inverteu o que com a Beatriz. Rauwani. Pressionou a Giovanna, conseguiu essa aposta de bola para a equipe. Do CMT. Deixou aí com a craque dura. Tentou o passe picado para a pivô. Quem estava na pivô era a Rauwani. Aliás, é a Clara. Camisa 11. Estava no pivô. Nesse mesmo, Rauwani. É Rauwani. Está a Clara, mas é Rauwani. Outra aposta. Renata. Giovanna. Falta na Duda. Travar a Duda. A Duda já estava prontinha para infiltrar e fazer a finalização dentro da área. As meninas não têm tanta jogada aérea na finalização. Mas, em compensação, tem um contra-ataque. Tem as infiltrações. Olha, jogada de ponta. Pelo meio. Renata. Dane mais uma vez. Dois minutos para... Dois minutos. Vamos ver para quem foi. Foi para o RGM. Não temos aqui a menina daquela área. Vamos pegar o nome dela? Acho que é a Natália. É 22 Natália. Olha a Dane. Bloqueou de novo a Duda. Aliás, bloqueou mais uma bola. Não foi a Duda pela segunda vez, mas bloqueou pela terceira. Bola na trave. Bola da finalização da Lorena. Conseguiu a falta a Lorena. Reposição para a equipe do CMT. Dália do RGM. A 23 é a Eloise, gente. Estou trocando aqui tudo, hein? Estou trocando tudo aqui. Eloise. Eloise. Vou falar aqui umas três vezes para a gente não errar de novo. Eloise, 23. Bloqueada pela Rafaela. Está aí a Duda. Duda, Renata. Bola na ponta direita. A bola passou direto. Foi para o fundo. Reposição com a Dani, goleira do RGM. Essa categoria A, categoria A, categoria A, categoria A, cadete, para a menina. Passe mal recepcionado, passe da Jordana. A Jordana saiu. A gente não tinha nem percebido, hein? Jordana já tinha sido substituída. Para mim, a Jordana faz muita diferença nessa equipe do RGM. Olha o passe. Olha o passe. Rauane. Bateu em cima a Rauane. A cartilha manda bater embaixo, hein? A cartilha do handball manda bater no chão para tirar o time do goleiro. Jordana. Falta na Jordana. Não é para sete, não. Sete metros, não. Falta normal. Vai repor ali na linha dos nove metros. Lorena. Jogada aérea. Eu falei que nas minas não tem muita jogada aérea, mas... A Lorena agora me desmentiu. Oh, gente. Eloise, gente. Eloise. Eloise, vinte e três. Oh, Wagner. Duda. Falta na Duda. Posição com a Rauane. Finta da Duda invadiu. Aliás, andou. Andou a... Eduarda. Eloise. Olha a infiltração. Bloqueio bom. Bloqueio foi... Da Giovanna. Estava ali a Giovanna. A Renata. Conseguiram bloquear essa finalização. da... 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 Jainara. Da equipe do RGM. Outra vez ela. Jainara. Jainara. Eloise. Beatriz. Jordana. Toda vez com a Beatriz. Recuperou a Giovanna. Recuperou a Giovanna. Eduarda. Entregou para a Renata. É sempre essa triangulação. Renata, Giovanna e a Eduarda. Para a equipe do CMT. Estamos ainda no pelo tempo. Tivemos uma atrasa. Mas está tudo ok. A partida... O importante é a partida acontecer. Eloise. Beatriz. Vai servir a Jordana. Já estava esperando a Jordana. Já estava com os olhos... Esbugalhados ali. Esperando o passe. Da Beatriz. Para assim então fazer a finalização. Na ponta direita. Eloise. Saiu caindo ali por cima da Eduarda. Duas craques. Eloise. E Eduarda. Giovanna. Flacar agora 4x1 para o RGN. Olha o passe. Conseguiu cortar a Laís. Já o Beatriz. Bloqueada pela Rafaela. Deu rebote. Deu rebote e RGN. Balança a rede. Rauane. Rauane. A melhor pivô. Rauane. Rauane. É do seu... Temos jogos com presença. Falar nisso. Temos jogos lá no outro perfil nosso do YouTube. A gente não pode estar falando aqui. Nós vamos trazer para cá uns jogos do CMT de basquete. De futsal. Do campeonato maranhense ano passado. E também da Liga Esportiva Militar Vamos trazer os jogos para cá Vamos baixar, tirá-la da outra plataforma E botar aqui Olha a Giovana Conseguiu essa infiltração, bola no chão, bola na rede CMT Vai a dois gols Cinco a dois Tempo para O RGN E agora temos as interações no chat A atração do Moquinha 01 Preciso saber do Moquinha Se a transmissão está travando Ou não De repente o Moquinha está assistindo Pelo computador Deve ser um game o Moquinha Ainda tem essas coisas Dependendo de onde você também Que está recebendo o sinal Ou de onde você está É Onde você está nos acompanhando Do seu equipamento também Às vezes o problema não está conosco Está aí na sua recepção Temos muito ponto cego aqui em São Luís Inclusive ali no O Rinasio Costa Rodrigues É sempre uma Uma pressão Monta equipamento Lá a gente consegue levar Todos os nossos equipamentos Para fazer a transmissão Para garantir a transmissão Para que aconteça mesmo E aí a gente Às vezes já Já passou por algumas situações Adversas E para quem gosta de açaí Mora nessa região Próxima do Vinhais O Colégio Maristas Anolio d'água Anolio d'água Anolio d'água da Sagi Temos lá a equipe do Fofo Açaí Guaraná do Fofo Doou um cupom aí Doou um cupom não Vários cupons aí De 10% de desconto Nos produtos De Guaraná Ou Açaí Você tem que informar lá Se você for retirar Na retirada E também Na No delivery Tem que informar Para receber o desconto A gente vai torcer aí Para que Tenha uma boa venda Para o Danilo Para ele se empolgar E liberar mais cupons Aí maiores Para a gente Inclusive também Presentear alguém Com Um açaí Tem uma Tem uma barca lá Que é Dá para comer 10 pessoas Viu Jordana Dois minutos Para a Laís Deixa eu confirmar aqui É justamente a Laís E a nossa craque Eloise Eloise 23 Ah entendi O Moquinha Está dizendo aqui Que tem que sair E voltar Para a tela Moquinha de repente Pode liberar aí Um sub para a gente Um sub prime Se você for Se você for Se você for Se faz Já deve ter um monte De beats Um monte de Deve ter um sub prime Aí para doar Para o canal Vou fazer o seguinte Quando encerrar O primeiro tempo Para não quebrar muito Links A gente muda aqui A conta Nós estamos com Isso aqui Para fazer a transmissão A gente vai Alterar aqui O equipamento Para ver se Melhora aqui A transmissão Contra-ataque O jogo está em 5 a 2 5 a 2 Para o Rio Ganhando o Norte Sai da Cobra Beatriz Eloise Passe muito alto Para Jainara Jainara que já deixou Dela hein Fez um gol Aí o quinto gol Foi da Jainara Quinto gol De CMT Renata Duda Por cima da barreira Da Beatriz E da Jainara Não deu muito certo Teve que tirar demais Ela bateu Um avião No voleibol Na minha época Era avião Que a gente chamava Quando você batia E a bola decolava Ela ia totalmente Para fora Quem for que se machucou Ali Levou uma ajoelhada No handball Tendo essas coisas Vamos segurando Daí Que a gente Garante Vamos Esperar Esse primeiro tempo Encerrar Para a gente fazer Uma mudança Aqui na configuração Para ver se a gente consegue Uma melhor qualidade De imagem Estamos certos Que vocês tem Compreensão completa Nós temos São Luís São Luís Investem pouco As operadoras Investem pouco Em equipamentos Modernos E transmissões De dados Não é só Do cabo de fibra Ótica Que mudou Nossa internet Não É realmente A compra De As operadoras Investem Em novas Antenas Equipamentos Melhores Para distribuir Um sinal Para nossa população Maranhense Ludovicense De volta De volta A Natália Deixa eu ver Se é isso mesmo A 18 A Isabelle É Isabelle Foi para a Beatriz Está tentando Encontrar Uma brecha Para infiltrar A Beatriz Está jogando Sem pivô Não A pivô É a Camisa 10 Quem é a 10 Gente Eu não tenho Aqui a 10 Do Rio Grande do Norte Ah Alessandra Alessandra Que está fazendo A pivô Para a equipe Do Rio Grande do Norte Placar 5 a 2 Bola cruzada Para a Duda Travou A saída Da Jainara Fugiu A Jordana Pode ser Mais um Bola Na rede RGN6 Jordana É a Nome Da Fera Jordana Da Do Rio Grande do Norte A É, estávamos na suspeita de que estávamos trocando os nomes. A camisa 17 que está usando aí a Darly, está com o nome de Jordana, mas é Darly o nome da 17, a ponteira direita da equipe do RGN, Darly, que bola foi essa, meteu um avião agora foi a Eloise, meteu um avião, bola para cima, Duda, Giovanna, acelerou a Duda, tentou o passo o pivô para o melhor pivô do mundo aí na Hawane, segundo nosso amigo Moquinha. É, está travando um pouco aí nosso amigo Pedro Arthur, vou já finalizar aqui, vou tentar corrigir esse erro de conexão, não depende de mim, mas eu vou fazer aqui uma nova configuração. Negócio que a Twitch não aceita a configuração 480, que é ideal para quem está assistindo de celular. Ele só aceita 720, não aceita 1080, a gente tem esse probleminha aí de configuração pela própria plataforma, tem que estar 720, redondo. para cá, 6 a 3, para o RGN. Isso que a gente não está trabalhando com replay, desde segunda-feira a gente não está trabalhando com replay. Olha o que fez a Giovanna para salvar a... Foi no rolamento, fez no rolamento. Bola na trave, Jainara. Eloise. Eloise foi bem na finalização, mas agora ele estava bem posicionado. Giovanna, Duda, a Duda está finalizando um pouco hoje, hein? Não está tão ofensiva assim. Joga de ponta lá da equipe CMT, não funcionou, Giovanna, cortou, Duda, já escapou pelo meio, Enfim, entrou, carregou, foi para a aérea, andou. Eu já estava estranhando esse lance da Giovanna, da Eduarda. E agora quem entregou foi a Natália da equipe do RGN, entregou a bola de graça aí para as meninas do CMT. Giovanna. Escarregou o rio, Escardale! Bola na Rafaela. Bola de cheio em cima da Rafaela. Fechou o punho ali a Rafaela. E evitou que seja o sétimo gol Da equipe Da equipe do RGN Duda Escorregou, mas ganhou essa falta aí a Duda Vamos lá galera do Free Fire Quem tiver beats pra doar pro canal Quem tiver Sub, né, subprime Fique à vontade aí Escolha o nosso canal pra fazer essas doações mensais Bola da Eloise 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 Jainara Fez a Bola na rede Encaixou legal agora sair da equipe do Do RGN E quando abre seis gols A gente já viu aí que fica difícil demais Da equipe adversária Buscar o placar Porque aí acontece aquela trocação de gols E aí a vantagem nunca diminui Outra vez Dá-lhe De canhotinha na ponta Direita Tentativa da Giovana Fim de papo Fim de primeiro tempo Placar parcial 9 a 3 Para as meninas de amarelo As meninas do RGN Vamos finalizar aqui rapidamente Nossa transmissão Fazer uma mudança aqui na configuração Pra ver se a gente consegue Oferecer um pouco Um pouco mais de qualidade Nas imagens Então fiquem ligados Você que ainda não se inscreveu Esse é o momento Dá tempo de você criar o perfil É rápido demais Você pode Você baixa o aplicativo Cria o perfil lá pelo Gmail Ou então pelo meu de telefone Rapidinho você consegue Seguir nosso canal Ativar as notificações E aí você pode Tranquilamente excluir O aplicativo Que as notificações chegarão Para o seu e-mail E também acompanha Nosso perfil do Instagram É lá que a gente posta Os links E a nossa programação Semanal E de final de semana também Vou finalizar aqui Rapidinho E volto Em instantes Pra gente corrigir Tentar corrigir aqui Esses delays E ativar as notificações 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 Obrigado.